Música Vou pegar a estrada da reta infinita Ela cruza a terra dos grandes castelos Ela guia os guerreiros no mar No caminho em busca do sol Na subida ela corta o céu e chega ao fim Do lado e lá Vou passar com cuidado as crateras da lua Desfiar de coberta em cavalos alados Os planetas girando por lá A morena sorrindo pra mim A estrada empalha a pegada e chega no fim Numa portada fora do mundo Perto do sol Luz das guerras Nas terras do mar Vou passar com cuidado as crateras da lua Desfiar de coberta em cavalos alados Os planetas girando por lá A morena sorrindo pra mim A estrada empalha a pegada e chega no fim Numa portada em cavalos alados Numa portada em cavalos alados Fora do mundo Perto do sol Luz das guerras Nas terras do mar Perto do mar Perto do sol Luz das guerras Nas terras do mar Luz das guerras 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 Obrigado.